Dariele trabalha como agente de pesquisa e mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por conta da pandemia, é de casa que há quase um ano ela faz o trabalho, ou pelo menos tenta fazer. Uma das maiores dificuldades são aqueles telefonemas que a gente tenta a ligação e a pessoa não atende. Geralmente porque a pessoa ou informa o telefone errado, ou então porque realmente não atende, então a gente não consegue o contato. Outra situação também é quando a gente liga e a pessoa fala para retornar depois e não atende depois, ou então a pessoa realmente não se dispõe a responder. Fazer o trabalho de casa parecia fácil, mas se tornou uma tarefa difícil para Dariele e muitos outros agentes de pesquisas do IBGE. Das ligações que são feitas por dia, poucas pessoas atendem. E as que atendem geralmente se negam a responder as perguntas dos agentes. Eu estou te ligando para fazer a entrevista da PNAD, a entrevista relacionada a questões sociais. Você estaria disponível para fazer entrevista no momento? Ai, será que você não pode me ligar depois? Eu estou muito ocupada agora, não consigo conversar com você agora. Quase todo mundo e quase todo dia acaba recebendo a ligação de um número que não conhece. O problema é que com a pandemia aumentou e muito o número de casos de golpes aplicados através de telefones. E a ligação que antes era só chata, agora também causa medo nas pessoas. Vai depender do assunto, do que está rolando ali na hora. Aí eu desconfio e já desligo. É o caso de pegar meu nome, né? E dar golpe no senhor? É. Então é melhor não atender. Eu já sou aposentado mesmo, velhinho. Segundo o gerente de acompanhamento e supervisão de pesquisas do IBGE, a população precisa atender o agente de pesquisa. Essa pesquisa, ela traz diversos dados socioeconômicos que mostram a realidade do país. E através dessa pesquisa é possível que os governos realizem políticas públicas adequadas, que as empresas, que a sociedade privada em geral também posicionem e se direcionem em relação aos seus interesses. E a PNAD Contina é a pesquisa que traz os dados mais importantes sobre o mercado de trabalho para o Brasil. Segundo o Alessandro, existem formas das pessoas saberem se a ligação é mesmo de um agente do IBGE para evitar cair em golpes. O importante é que se peça, para confirmar a identidade, que se peça a matrícula, o número da matrícula do entrevistador. E com essa matrícula, o cidadão pode consultar através do site respondendo.ibge.gov.br ou também através do telefone 0800 721 8181, informando a matrícula. E lá, nesses canais, o cidadão vai ter a informação se realmente se trata de um entrevistador ou não do IBGE. Obrigado.